Se você tá vendo esse vídeo às 10 da manhã, faltam 6 horas por um dos jogos mais tensos que o Atlético vai ter na temporada. Se você tá vendo esse vídeo às 11 da manhã, faltam 5 horas. Se você tá vendo esse vídeo meio-dia, faltam 4 horas. Se você tá vendo esse vídeo 1 da tarde, talvez você já esteja indo pra Arena da Baixada. Mas no final das contas, a realidade é essa. Não era pra ser um dos jogos mais tensos da temporada e quando a gente entrar em campo, pode ser que não seja. A gente pode ter um jogo tranquilo como, por exemplo, foi Atlético-Londrina. O Atlético entrou em desvantagem ali nas quartas de final do Campeonato Paranaense. Controlou tudo muito bem e acabou chegando na semifinal, final e foi campeão. Mas naquele momento, uma grande atuação, 6x0, algo novo na temporada que o time do Osório não vinha proporcionando aquilo. A chegada do Cuca já teve um impacto imediato. A gente não tem certeza de como vai ser a chegada do Varini, mas a gente fica na torcida pra que seja algo semelhante ao que foi esse jogo contra a equipe do Londrina. Eu vou pedir seu like, vou pedir pra que você se inscreva no canal. E vou lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos. Se você quiser fortalecer aqui a gente no canal, é muito fácil. É só ir lá na KTO, utilizar o código 3 pontos, você ganha até 100 reais de bônus. E óbvio, se inscrevendo no canal, deixando like, comentando. A gente vai trazer 10 pontos aqui, você pode comentar, ah, o ponto 2, o ponto 3, eu não concordo. É óbvio, se você quiser virar membro do canal, também é um convite gigante. A gente tá aumentando pela primeira vez, a gente tá perto de ultrapassar a marca de 200 membros. Então, conto com vocês. E a gente já vai começar com o ponto de número 1, que é o seguinte. Varine é uma das últimas esperanças da temporada do Atlético. E é um ponto até um pouco negativo, mas no final das contas é isso, né? Eu acho que o Atlético não tem nem mais licença poética pra pensar, trocar de técnico novamente. Então a responsabilidade tá muito ali no Varine, sabendo que o Varine não pode ter tanta responsabilidade. Porque já fizeram tanta cagada no centenário até chegar ao Varine. Porque, cara, não é nem justo. Mas, ao mesmo tempo, é um cara que traz um frescor, traz ideias novas, traz um método de trabalho novo. E a gente torce muito pra que esse método, essas ideias, esses conceitos, eles surtam a algum efeito. Número 2. O maior desafio do jogo vai ser abrir o placar o mais rápido possível, bem auto-explicativo, né? Porque eu acho que aquele tipo de jogo, abrir o placar, você já desestabiliza o adversário. E você obriga, querendo ou não, o adversário a fazer um jogo de mais saídas. Porque o Ipiranga, ele tá muito confortável com a vantagem jogando bloco baixo. Você tem o dever de tirar o Ipiranga lá de trás. Você tem o dever de espantar o Ipiranga. Então, acho que nesse aspecto, as coisas, elas tendem a ser mais positivas. Número 3. A volta do Bento vai fazer bem pro mental da equipe. Mas um líder, né? O Bento volta da Copa América. O Bento, a gente sabe que é um jogador que tem muita moral com o torcedor do Atlético. Vai ser muito legal você ter o Bento tecnicamente, né? Um goleiro muito bom pra um momento, cara, que vai exigir algum cuidado. Mas eu acho que essa questão da liderança que o Bento já exerce no comando do Atlético é muito importante. Você ter a imagem do Bento ali, um goleiro de seleção, também impõe um certo respeito. Número 4. Vale a pena o Varini insistir em Léo Godói. Porque, cara, a questão do Godói e do Varini, é que o Varini, ele tem uma imagem do Léo Godói e do estudiante, né? Me trouxeram essa perspectiva e eu fiquei pensando assim, cara, é verdade. O Godói do Atlético, que muita gente tem muita dúvida até hoje, até porque não performou. Mas eu não sei nem se teve todas as condições do mundo pra performar, mas beleza. Agora, a questão do Varini é que é outro jogador, né? Podemos dizer assim. Número 5. Mesmo com o terceiro zagueiro, como o terceiro zagueiro, a tendência é que o Lucas Esquivel seja esse terceiro zagueiro ali na saída de bola, pra qualificar esse momento de transição e tudo mais. O Esquivel precisa entender o tempo de subir. Eu acho que o Esquivel, como esse elemento surpresa, principalmente quando você tem uma marcação mais estruturadinha, quando você joga contra um bloco baixo, o Esquivel aparecendo como elemento surpresa, pra estar em uma zona gerando superioridade numérica, aí gera um desequilíbrio, aí gera um desmarque por parte do Atlético. Acho que vai ser muito importante o Esquivel encontrando o Julimar, Fernando e o Julimar, acho que tiveram muita dificuldade de interagir, muita dificuldade de se conectar no último jogo, então acho interessante também. Número 6. Essa aqui também é super autoexplicativa, o que mostra a minha pouca fé no jogador, né? Eric é o jogador que eu tenho mais dúvidas que o Varini vai conseguir recuperar. Eu acho que, assim, se fala muito do ciclo que finalizou, que ele finalizou, pra mim o ciclo do Eric tá enterrado. Se o Eric voltar a jogar bem, a gente vai elogiar aqui com tranquilidade. Pode ser que o Eric se encaixe muito bem nesse modelo de jogo do Varini, de muita pressão, acho que é um jogador fisicamente potente, acho que é um jogador que entende bem essa questão de encaixe. Por exemplo, a marcação que ele fez no Rafael Veiga no confronto contra o Palmeiras foi excelente, foi excelente. E eu sinto que o Eric acaba sendo um nome que tem até algum potencial, mas eu não vejo mais ânimo nem por parte da torcida, nem por parte do próprio Eric. Número 7. Fernandinho precisa ser o maior aliado pro início do trabalho de Martim Varini. Não tem muito o que explicar, né? A maior liderança, o maior líder técnico, o maior craque do time. Se o Fernandinho estiver do lado do Varini publicamente, dando entrevistas, se manifestando, e principalmente internamente, fazendo com que o dia a dia seja a favor de um treinador que eu acho que tem ideias compatíveis ao que o Fernandinho gosta, cara, eu acho que o trabalho do Varini ganha um baita de um aliado. O Fernandinho hoje é uma das vozes mais ativas no CT do clube, sabe? Número 8. O Bruno Zappelli é um dos mais beneficiados em um time que quer jogar bola com o Varini. Com o Osório a gente teve um time que ninguém entendia nada. Com o Cuca, um jogo de transição que não potencializava o Bruno Zappelli. Eu acho que, finalmente, desde o Wesley Carvalho, chega um treinador pra potencializar o nosso camisa 10. Só que o nosso camisa 10 não é o camisa 10 de pisada na área. Potencializar o lado construtor do Bruno Zappelli. Dele botar o companheiro numa condição de finalizar. Cada jogador tem uma função dentro de campo e essa é a função do Zappelli. E eu acho que nessa função ele vai muito bem, sabe? Então, que o Zappelli tenha cabeça, ignorar um pouquinho o arquibancado, porque a arquibancada vai estar pesada amanhã. Mas eu acho que é um bom ganho pra gente ter ali o Bruno Zappelli solto, se movimentando, encontrando muito o Julimar também pra essas conexões, pra essas interações. Acho que a gente teve muita dificuldade de encontrar o Julimar contra o Bahia. Acho que também tem a ver um pouquinho com o Zappelli de fora. Então, muita esperança no jogasse do Zappelli. Falando do Julimar, o Julimar vem num processo de evolução, né? Primeiro, ele se torna um jogador importante. A partir do momento que você se torna um jogador importante, qual é o próximo passo? Se tornar um jogador decisivo. Vem jogando muito bem, vem jogando com uma personalidade muito legal, vem jogando com coragem pra ir pra cima, com coragem pra atacar os passos. Agora falta o Julimar pegar todo esse jogo e ser um jogador decisivo. Um gol importante do Julimar contra o Ipiranga vai potencializar ainda mais a relação dele com o torcedor. Número 10. Se tem uma oportunidade pro Pablo se recuperar, é contra o Ipiranga. Assim, véi, o Pablo tá numa situação bem próxima ao Eric, tá? De antipatia por parte da torcida, de incômodo por parte da torcida, eu entraria com o Lucas de Ori. Mas assim, se o Pablo faz um golzinho contra o Ipiranga, já é um respiro. Até porque o Pablo, querendo ou não, vem participando de gols, né? O Pablo, ele participa, por exemplo, do gol contra o Vitória, do gol contra o Atlético Uniense. Mas um gol dele, eu acho que acaba tendo uma cara diferente, né, pessoal? Tamo junto, é nóis. Lá por volta de 3, a gente tá abrindo a live. O jogo às 6, a gente vai assistir o jogo junto. Eu, provavelmente Guilherme Bezerra estará comigo. Conto com a moral de vocês. KTO, online roteando. Tamo junto, é nóis. Tchau, tchau. Obrigado.